Olá pessoal, sejam mais vídeos aqui no canal e hoje eu vou mostrar a arma mais forte da nova atualização do Chicken Gun E bem, nós vamos comparar ela com as outras armas que já teve nas outras atualizações E bem, o Chicken Gun teve duas novas armas, só que elas são ruins, são armas muito ruins Só que teve uma terceira arma que não foi secreta e virou a arma mais forte do jogo Exatamente, mais forte que a sniper do futuro, mais forte que o laser, mais forte que a bazuca do... Mano, mais forte que tudo E bem, a minha teoria estava certa Até 2024, a gente ia ter uma arma mais forte do que a sniper do futuro Minha teoria estava certa Tá, mas aí você está se perguntando Marco, que arma é essa? A arma que não é secreta e é a mais forte do jogo E eu vou mostrar para vocês Eu vou colocar esse bicho aqui, ó E, gente Olha isso, em um hit E também o Huggy Hug, Jumbo Josh, o Placeholder E até o Zumbi de Machado, que são os bichos mais fortes do jogo Eles morrem com uma marretada Exatamente, uma marretada Pode colocar qualquer bicho aqui, véi Que, mano É muito fácil, véi, muito fácil Menos esse, né? Porque ele spawnou de frente pra mim Mas, mano Essa é literalmente a arma mais forte do Ticking Gun Ela destrói carro Olha esse daqui Destrói carro Mata monstro Tá ligado Não, deixa eu colocar aqui o monstro Funciona a arma? Ah, tá Que eu Tava bugado Calma aí Deixa eu desbugar aqui Tem visto que a arma até faz você se matar, mano Viu, mano? Essa arma é muito forte, véi Só o ovo que tem uma hitbox Tudo bugado É que não dá pra ser Ó, mas um hit já mata Tá ligado? E também tem bloco, ó Tudo que tem no Ticking Gun Essa arma destrói Não, na verdade As pessoas pensam Que tudo que tem no Ticking Gun Essa arma destrói Mas tem um bloco Que Mano, essa arma não destrói Não destrói Nem ferrando Que é esse bloco aqui, ó E esse bloco também Aguenta tudo Aqui, ó Cadê o bloco? Mano, cadê esse bloco, véi? É um bloco que nem a arma consegue destruir Ó, posso colocar até esses bagulho aqui, ó Destrói, tá ligado? Tá, deixa eu procurar aqui o bloco Porque essa arma não destrói Achei, 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 achei Não adianta, galera Esse é o bloco mais resistente do Ticking Gun Porque, mano Essa arma dá, tipo 99 trilhões de dano Né? Mano, nem sei o que eu tô falando Mas, mano Não destrói esse computador É É Não destrói Exatamente Calma aí, deixa eu pegar aqui Deixa eu soltar aí de longe aqui Oh, não destrói, véi Tá, então vai Deixa esse computador aí pra lá Vamos testar qual o bloco mais forte da nova trilhação Calma aí Oh Tem esse aqui Mano, nem entendi, né Pra que é água, véi? Ninguém pediu isso Não, mano Essa água aqui piorou o Ticking Gun Piorou, piorou, piorou Fala a verdade Piorou mesmo, véi Quem vai entender Tá Esse daqui Esse Tá, não vou colocar todos os O que aguentar mais ganha Tá Tá Teve um homem, tá ganhando Por que esse bagulho abriu, mano? Eu não mandei você abrir, não Tá, agora abriu Calma Calma Ah, não, 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 não Como é que é abrir agora? Aqui, ó Tem uma parte que dá pra abrir Mano, como é que abre? Eu vi que dá pra abrir, só isso Abre Mano, sério que nenhum Nenhum bloco Nessa trilhação vai quebrar Quer dizer, eu lembro que A água quebra Até Mano Eu quero sair daqui Abre Abre Gente, acho que eu tô fazendo essa prisão pra sempre Ou é só fazer isso daqui Vem Ó, a água Tá, destruiu o quadro Mano, a empresa é o meu Nenhum bloco da trilhação mais é destruído Exceto aquele quadro lá Porque a água era destruída, não lembro Não é mesmo o programa de TV Uai Mano, a cara é o meu Aleatório que aparecem Esses programas de TV Aqui, véi Sai Mano, não tem como desligar essa TV Calma aí, deixa eu ver se dá pra eu desligar essa TV Por um momento, precisava que a gente ia desligado Desligado Cadê o martelo aqui Por que isso é um stróide, véi Ele tem a água aqui, ó Mano, mas esse computador, pelo amor de Deus, véi Ele é muito forte Mano, come aí, eu vou fazer um teste Um pequeno teste É só um teste pequeno Será que dá pra eu fazer isso daqui? Tá, deu certo Deu certo Mano, calma aí Eu tive uma pequena ideia Já volto, já volto Não, eu acho que vai bugar o vídeo Mas calma aí, deixa eu fazer essa ideia Mas na verdade, não tem muito tempo não Mas ok Não, 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 não Tá, descobrimos como bugar os monstros do Chicken Girl Cadê o outro? Tá, mano Essa é a arma mais forte do planeta Terra É Essa é a arma mais forte do planeta Terra Do Chicken Girl, na verdade, né Porque o Chicken Girl não exatamente é da Terra Não, o Chicken Girl não é da Terra Só que... Ah, tanto faz Calma aí, deixa eu fazer outro teste Rapidão Tá, não dá certo não É, é isso O Martel é bem mais forte que o Sniper Bem mais forte que as duas novas armas de autorização Dá pra matar o SCP-890 com ele É Seria essa a arma mais forte do Chicken Girl Ah não, galera Eu sei como destruir esse computador Se ele não é destrutivo coisa nenhuma Tá vendo? Calma aí, vem cá, computador Calma aí Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, computador Isso Aham Ok, não, 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 não Vai pra trás Vai destruir em qualquer momento, quer ver? Não, calma aí Que ele sumiu da minha vista Calma aí, calma aí Deixa eu pegar aqui o computador Ih Como é que eu vou jogar uma árvore só pra saber aonde que tá o Void Tá, o Void tá aqui Agora vamos ver se ele destrói mesmo Pô, você realmente destrói? Tá, eu consigo destruir o computador no destrutivo Mas beleza, galera Se inscreve no canal pra gente chegar a 30 mil inscritos Um salve especial pro Kawan aí Deixa o like no vídeo e falou E fui, fui, fui Se inscreve Se inscreve pra 4.3.0 Vim rápido